Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco, tá me deixando, minha Brasília amarela, tá de portas abertas, pra onde a gente se amar. Pelo amor de Deus, Mina, como é que você faz isso comigo? Classificação garantida, Goiás nas oitavas de final da Copa São Paulo Juniores e mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, torcedores esmeraldinos, seja muito bem-vinda, torcedores esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Meu nome é Guilherme, o Sampa Mito, aqui do Sintonia Esmeraldina. Hoje, dia de alegria, dia de alegria pra nós esmeraldinos, porque estamos classificados para as oitavas de final da Copa São Paulo Juniores. O Verdinho venceu o Fluminense por 2x1. Com essa vitória, o Goiás vai enfrentar nas oitavas de final o Grêmio Novo Horizontino de São Paulo. Trazendo um pouco de informações da escalação do jogo de hoje e o contexto onde o Goiás se encontra, eu preparei um material aqui onde a gente pode ver que é a escalação do Goiás. A escalação do Goiás segue o mesmo padrão das escalações anteriores, com o goleiro Catullo no gol. O Diego entra no lateral direito no lugar do Daniel. Eu gostei muito do Daniel, não sei por que ele não participou do jogo, não ficou nem no banco. A dupla de zaga permaneceu a mesma, Mina e Nolasco. O lateral esquerdo, o Xavier. Volante, Simeone. Andrei e Andrei. Alan e Alan. Wendel, Vitor Hugo e Pedrinho ali no ataque. Então, o time do Goiás agora em escalação, em ordem de posição. Muito bom. Agora profissional e categoria de base com a escalação em ordem de posicionamento. Muito bom. Falando já, pegando um pouco do que foi o jogo, falando aqui da escalação, aproveitando a escalação. Gostei muito do primeiro tempo do Goiás. O primeiro tempo do Goiás foi avassalador, onde o Goiás conseguiu manter uma segurança defensiva e muita criação. Faltou ali alguns detalhes apenas para a conclusão das jogadas, mas o Goiás criou bastante. Um bom ressaltar, o Goiás conseguiu trocar passes. Conseguiu, quando perdi a posse de bola, recuperar ela com muita velocidade. O Goiás perdia e já ia para a marcação pressão com o meio campo sempre em cima, os atacantes, os zagueiros também, os laterais. O Goiás sempre queria a posse de bola. E isso contribuiu muito para o resultado do Goiás conseguiu. Por quê? Quando o Goiás volta do segundo tempo, ele volta nessa mesma pegada. E logo no início, o Goiás já faz o gol com o Mina, um belíssimo gol. O Mina, ele pega a bola do Alan, recupera a bola, dá no Mina, que vira, gira o corpo e finaliza muito bonito para o gol. Logo em seguida, o Goiás toma o gol. Quando o Goiás toma o gol, o Goiás sente um pouco o gol. O Goiás foi nítido. O Goiás perdeu as ações. O Goiás era soberano desde o primeiro tempo. Foi o melhor para o Fluminense. E o Fluminense passou a ter mais segurança e ir para cima, querendo o gol der virada. E quando o Fluminense estava melhor no jogo, mais uma vez o Mina fez o gol numa cobrança de escanteio. Contou com a falha do goleiro. Mas ali, o Goiás, fazendo o seu segundo gol, passou a ter, voltar àquela segurança, à confiança para os jogadores. E o Fluminense passou a ficar bastante nervoso no jogo, errando passes e tudo mais. Mas que contribuiu também para a nossa vitória. O Goiás passou a continuar o jogo e sem grandes sustos. Não é susto, não. Mentira. Teve um lance que eu acho que não sei se foi o Mina ou o Nolasco, que tira a bola praticamente em cima da linha. O jogador joga, toca por cima do Catula, o camisa 9 do Fluminense. E o jogador do Goiás tira a bola praticamente em cima da linha. Ali, salvando o resultado, o que classificou o Goiás. Esse time já tem chamado a atenção, tem bons valores. No primeiro tempo eu destaquei, até no meu Twitter, falando sobre o Vitor Hugo. Fez uma belíssima partida no primeiro tempo, criando jogadas, demonstrando bastante habilidade e técnica. O Pedrinho, indiscutivelmente, é o destaque desse time. Chamando a responsabilidade, passando tranquilidade para os outros jogadores. Pedrinho que integrou por todo o Campeonato Brasileiro o elenco principal. Então, acabou pegando experiência e essa experiência valeu demais para ele. O Alain também, que jogou muita bola hoje, deu assistência no primeiro gol. Então, esses são os destaques aí da categoria de base. O Mina, nem se fala, foi um jogador que surpreendeu muito hoje. Mostrou bastante segurança e personalidade, marcando os dois gols da vitória do Goiás hoje. A campanha do Goiás, o Goiás estreou dia 3 de janeiro, ganhando o PagMenos por 1x0. Depois veio os 3x0 contra o Gama. O empate na final da fase de grupos, com o empate, onde o Goiás ficou em primeiro. Nesse empate com o Guarante Guetá, o Goiás jogou com um time misto. Quando ele estava até perdendo por 1x0, quando entra Pedrinho, Daniel, Reginaldo. E aí, acaba o Reginaldo fazendo o gol no final do jogo, empatando a partida. O que garantiu para nós a primeira colocação. Onde o Goiás vem e enfrenta o Porto vitória. Também a vitória de 1x0, gol do Andrei. E hoje, a vitória sobre o Fluminense. Vale ressaltar, né? O Goiás tem sete gols marcados, dois gols sofridos, quatro vitórias e um empate. Dentro desses cinco jogos feitos pelo Goiás. Vale ressaltar que esse trabalho... Qual é o histórico desse trabalho da categoria de vozes do Goiás? Ele foi todo refeito. Então, o Goiás foi... Ele reiniciou, apertou o botão de reiniciar do computador. Desde a sua gestão, né? A gestão que estão os torcedores. Sempre reclamamos, sempre criticamos. Nunca entendemos o porquê, né? Ali da antiga gestão da categoria de base do Goiás, né? Era um gestor que não tinha uma identificação com a categoria de base. E a categoria de base do Goiás passou a revelar menos jogadores e a ter menos resultado, né? Passado, o Goiás foi eliminado na fase de grupos. Então, logo em seguida, né? Passado ali dois meses ali da eliminação, o Goiás apresenta o Eduardo Pinheiro, né? Como o novo gestor da categoria de base. É um gestor novo também, uma pessoa muito jovem, né? O Eduardo Pinheiro, se não me engano, tem 26 anos. Mas que tratou de trazer um pouco o quê? Transparência para a parte da categoria de base. Uma comunicação direta ali com o torcedor. Ele via Twitter, né? Ele criou ali o Jack Eduardo, onde... Jack Underline Eduardo, onde ele comunica ali as contratações, as captações que o Goiás vem fazendo. Então, isso passou a dar credibilidade para o trabalho dele. Apesar que o Goiás teve alguns resultados negativos nesse processo, né? Perdeu o Campeonato Goiânico de 20, a União Copa Goiás, alguma coisa assim, né? E também teve o jogo lá da Copa Verde. O jogo da Copa Verde onde o Goiás jogou com o Sub-20 com algumas peças do profissional e acabou sendo eliminado. Ele veio a público, chamou a responsabilidade, falou que a responsabilidade era dele. Então, tudo isso culminou no resultado que o Goiás está tendo aqui na Copinha hoje, que vale ressaltar, está sendo excelente, né? O próprio Eduardo Pinho já disse aqui nas lives aqui do Sintonia Esmeraldina que esse projeto que ele queria resultados avançar a mais na Copinha a partir de 2024. Então, o Goiás já está em 2023, nas oitavas de final. Vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino lá de São Paulo também, né? A data ainda está a definir, mas em média os jogos têm um tempo de três dias entre eles, né? Então, acredito aí que no dia 17 já tenhamos o jogo das oitavas de final. Data local e horário são a definir ainda, tá? Então, esse é o futuro do Goiás aí na Copinha. Então, agora eu posso vir aqui e mostrar os gols da partida. O Alain recupera a porta de bola, joga no Mina, o Mina vira, ajeita, bate para o gol, sem chance para o goleiro. Aí o gol do Fluminense. Limpou a zaga da Esmeraldina ali e fez um golaço. E no escanteio, o Mina faz o segundo gol. Gol da vitória da Esmeraldina. O Goiás vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino. Ainda não tem data nem local a definir, mas a expectativa é muito boa para que o Goiás possa conseguir, né? Uma possível classificação aí para as quartas de final. Lembrando que o categoria de base não é profissional, né? Então, tem uma isonomia maior. Os times jogam de igual para igual, né? Pela faixa de idade, né? E também pela questão técnica, categoria de base, né? Esses times tendem a ter bons valores. Então, não podemos subestimar o time do Horizontino, que desclassificou o Curitiba, que era um time que vinha se destacando aí, né? Eliminou nos pênaltis, né? O time que vinha se destacando no campeonato, que era o time do Curitiba. Vale também ressaltar, né? Que apesar do time do Goiás ser jovem, né? Você vê ali pela faixa de idade, o time do Goiás é um time muito forte, tá? Quando o projeto iniciou com o Eduardo Pinheiro, ano passado, foi ressaltado que o Goiás teria jogadores com boa estatura física, boa altura e jogadores com força, né? Até os jogadores menores, por exemplo, o Wendel e o Pedrinho, são jogadores de muita força e disputam muito bem a bola. O Goiás hoje não perdeu praticamente nenhuma jogada de corpo, né? Então, a expectativa é que o Goiás tenha essa categoria de base sustentável, que alimente aí, após o término da copinha, tomara que demore um pouco, o elenco profissional. Então, ali que todo time de futebol almeja isso, né? Que essa categoria de base consiga ali suprir uma peça ou outra dentro do calendário, né? Porque o calendário é muito extenso. O Goiás hoje, por exemplo, o elenco principal tem cinco competições e vai faltar, gente, apesar de que o Goiás tem bastante pé, tá montando um elenco muito bom, né? É bem competitivo. A expectativa é que o elenco, os jogadores que venham da categoria de base para integrar o elenco profissional, né? Já é sabido, né? Já é de conhecimento de todo mundo que a Copa Verde novamente vai ser disputada pela categoria de base e um conforto e uma segurança maior para os nossos torcedores é saber que o Goiás está conseguindo um bom desempenho na categoria de base, né? Então, com algumas peças profissionais que não estiverem jogando com frequência, o Goiás pode sim ter um bom resultado na Copa Verde, o que coroa ali esse trabalho, que poderia coroar esse trabalho que já está sendo muito bem feito pela categoria de base. Meus parabéns a todos os jogadores, vamos para cima. Da agora para frente, vale sonhar. Se o Goiás passar do Guilherme Novo Zorantino, pode pegar aí o Corinthians, depois vai ter alguns adversários mais difíceis, Cruzeiro, mas é isso aí. Quanto mais longe a gente for, melhor para nós. Quem sabe a gente consiga, ao menos, chegar na final, né? Para repetir aí o feito do elenco de 2013 e quem sabe sonhar com um título aí para a categoria de base, que seria bom demais. Gostaria de pedir aí o seu like, deixe seu like no vídeo, se você gostou do conteúdo. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, ative o sininho para os próximos vídeos que venham a ser postados. A gente está gerando conteúdo aí diariamente, né? Campeonato Goiano, jogo quase todo dia, então a movimentação aqui no canal está muito legal. Na segunda-feira tem Lai Verdão, às 8 horas da noite tem Lai Verdão, e amanhã tem clássico Atlético-ONS Goiás pela segunda rodada do campeonato goiano. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Gostaria de agradecer a você que ficou aqui comigo nesse vídeo e saudações esmeraldinas, muito obrigado e até a próxima. Gostaria de agradecer a você que ficou aqui no canal. E aí E aí